Você chegou Me ganhou, perdi, ok No jogo do amor Não há regras, não há leis Devagar com a dor Já sofri tanta dor Coração já foi refém Sempre existe o risco Vou correr o perigo Ao teu lado fico bem Me leva Sem pressa nós dois E mais ninguém Me leva Sem pressa o amor Me fez tão bem Meu coração não quer saber De outro alguém Você chegou Me ganhou, perdi, ok No jogo do amor No jogo do amor Não há regras, não há leis Devagar com a dor Já sofri tanta dor Coração já foi refém Sempre existe o risco Sempre existe o risco Vou correr o perigo Não há regras, não há leis E mais ninguém Me leva Sem pressa o amor Me fez tão bem Bebe Bebe Oh 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 Me leva Sem pressa nós dois E mais ninguém Me leva Sem braço o amor Me fez tão bem Meu coração não quer saber De outro alguém